Ué, fica a casa, vou falar contigo, pá, ó Não entra ali Oh, chif, mano Este vídeo, bro Vai me dar o que falar, fogo Só não fui batido, só não fui quebrado Só não fui partido Mano, porque isso é Angola E Angolanos sabem como se defender O vídeo de hoje é da hora Então, fiquem atentos Porque esse é mais um vídeo do canal Seu Sonda Fonseca está aqui Não se esquecem, subscrevem no canal Ativem o sininho de notificação Porque é muito importante pra mim Vão lá no meu Insta, seguem Seu Sonda Fonseca e tem novidade Agora eu sou pai Segue a minha filha no Insta Seulia da Fonseca Vou deixar aí, aqui embaixo Aí vai passar aí no rodapé o seu nome Seulia da Fonseca Porque ela também vai precisar de vocês Para o crescimento Então aquele foi Mano, é o vídeo de hoje Fiquem todos ligados Porque a novidade da próxima semana É de tirar o chapéu One Olha o problema Oh Jovem, o que é que se passa? Oi, o que é que se passa? Oi, o que é que se passa aqui então? Não posso começar por voltar aqui a fazer o que? Oi, o que é que se passa? 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 Ué, ok! Vamos embora! Ué! Fica maluco! Ué! Fica maluco! Ué! 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 Qual é o teu problema? Mas apa? Siapa? O que é que tu faz? Tu pode começar como normal? É ok? Ipés? Ipés! Ué! 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 Obrigado. Obrigado.